O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo vole, quando se dança todo mundo vole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo vole, quando se dança todo mundo vole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é? É ruim da cabeça, ou é doente no pé? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é? É ruim da cabeça, ou é doente no pé? Chegou o sorriso, venceu depois chorou em tão ruim E eu, quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem destas fases mais É o bom para fazer as fases mais Depois foi eu, quem dela precisou Ela então me soou, curioso amor Monstro que veio pra ficar mais de uma vez por toda a vida Vou eu mesmo amar em paz Brigas nunca mais Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Ah, felicidade é como a pluma Que o vento vai levado pelo ar Voar tão leve, mas tem a vida preta Precisa que é de a vento sem parar